Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, beleza? Comigo, graças a Deus, tudo bem? E hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West. Galera, eu vou estar trazendo pra vocês várias dicas, vários vídeos, então é muito bacana que caso você ainda não seja inscrito no canal e tenha interesse em conhecer mais de Horizon Forbidden West, meu, se inscreva aqui pra não perder nenhum conteúdo, ative o sininho também pra não ficar de fora, beleza? Peço por gentileza que já deixe aquele like matadeiro pra auxiliar também o nosso trabalho, impulsionar o vídeo. Vocês estão ligados como é que funciona, né? Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona a Arena. Na verdade, eu não sei. Vou estar jogando pela primeira vez, nós vamos conhecer juntos, né, a Arena aqui nesse vídeo. E, caras, como vocês já sabem, não existe só Arena de máquinas, como existem Arenas também onde vocês podem lutar contra humanos, né? Eu vou estar fazendo vídeo das duas coisas, mas dessa vez eu vou estar mostrando a localização da Arena que foi mostrada em trailers e tal, e que você vai fazer as suas batalhas contra as máquinas pra conseguir um status maior, quem sabe algum loot interessante. Vamos descobrir junto, tá? O local fica aqui, ó. Boca da Arena. Tá vendo? Quase que no final do mapa, pelo oeste, ó. Você vê, ó. Tá aqui. Nessa região, é essa missão aqui, ó. Só que antes, né, deixa eu lá, eu vou me vestir igual eles, eu vou me vestir igual eles, cadê? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui esse traje, que é o Batedora Tenex, e eu vou colocar também a máscara, porque a máscara é maravilhosa, mano. Olha lá. Linda, né? Linda pra caramba. Então, bora lá, bora lá. Vamos ver qual é que é dessa... dessa Arena. Eu tô muito curioso, porque a gente viu muitas propagandas sobre isso, né, durante as revelações da Playstation, mas nunca vi na prática, né? A gente só viu algumas lutas acontecendo e tal. Ah, e aqui, ó, é a Arena de Combate que eu falei pra vocês, tá? Você contra outro adversário. Mas vamos lá. Eu acho que eu tenho que fazer mais. Pelo clã, pela tribo. Campeã, vamos ter que contar com sua força e generosidade outra vez. Fala pra ela de uma vez, Luka. A tribo precisa da Arena. Eloi é a nossa única chance de ter ela de volta. Precisam da Arena? Mas o Kuru te acabou. Verdade, mas a Arena também serve pra dar um gás no moral da tribo. A gente usa pra treinar. Põe máquina lá dentro pros soldados experimentarem a glória de matar num ambiente controlado. O que, claro, aumenta o moral. Mas o chefe Ricardo não deixa a gente reabrir a Arena antes de consertar a balista que protege o campo. É importante pra caso uma máquina aloprar. Ela foi danificada durante o Kuru. E as peças necessárias são difíceis de encontrar. Entendi. Querem que eu caste umas máquinas e traga as peças. A gente pediria pra outro, mas todos os esquadrões do bosque estão em alerta. Mas tem recompensa pra essa tarefa. Né, Kala? Claro. Quando a Arena abrir novamente, eu vou ter a honra de te convidar pra competir lá. Vai ter uma ampla gama de máquinas disponíveis. E eu vou te dar prêmios por vencer. Não só pela Arena, mas também pelas medalhas dos campos de caça. Vai poder trocar essas medalhas pelas melhores armaduras da tribo. Opa! E por favor, não esquece de pegar as peças. Então, a gente vai ter que abrir a Arena, pessoal. A balista da Arena foi danificada durante o Kuru. É preciso consertá-la pra que as competições continuem. Esse Kuru, vocês vão descobrir o que é durante as missões de história, tá, pessoal? Então, ok. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Colete presas de presa braba. Ok. Ó, tá aqui pertinho. Vambora. Peraí, tem dois caminhos? Peraí. Aqui é... Presa braba. E aqui embaixo, o que que é? Vá ao território do rolador. Tá bom, mano. Vamos pegar o presa braba que tá aqui pertinho primeiro. Depois a gente vai pra lá. Então, tem que abrir a Arena, velho. Olha só. Olha ali o presa braba. Precisamos de presas do presa braba. Ó, deixa eu marcar. Beleza. A mesma coisa aqui. O que que eu tenho de choque? Isso aqui, mano. Deixa eu já entrar aqui na habilidade... Ah, já tô marcado já com a habilidade correta. Tentar tirar a sua presinha, tá, meu amigo? Aê! Uma já foi. A outra já foi. Você também. Outra presinha. Nossa! Peraí, peraí. Olha aqui, tio. Aê. Foi. Beleza. Beleza. Agora vamos pegar as peças. Sério? Não, mano, vamos pegar mais. Vamos pegar mais, porque pode precisar pra outras missões. E é item importante, cara. Tá. Acho que não tem mais, não. Beleza. Agora a gente vai... Pra cá, pra pegar o rolador. Vamos de atalho, né, galera? Eita, coisa boa. Vamos, fião, vamos. Na moral, que delícia é isso. Sério. Sério. Não sei que era um negócio ali que eu queria, mas não era. Vambora. Chuva. Bem fria contra a pele. Esse rolador eu não entendi ainda o que que é, meu. É peça de máquina também? E aí, parceiros? E aí, parceiros? Ah, o bicho é o rolador. Assim como a Kala Jesse. Ah, o bicho é o rolador. Tá bom, mano. Ok. Tá, ele é ácido. Deixa eu ver, eu tenho. Nossa, esse bicho aqui é zika, mano. É tipo um tamanduá, tá ligado? Mas é o rolador que a gente quer. Então, vambora. Deixa ele passar aqui de novo. Se bem que tem isso aqui, ó. Puta, acertei nele, mano. Aê. Acho que ele nem sabe o que está acontecendo. O dano está comendo. Deixa comer. E eu já vou aproveitar e vou pegar algumas peças também, mano. Agora me viu. O ácido está corroendo. Preciso aproveitar. Pera aí. Vai. Cai a plaquinha. Boa. 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 Beleza. Aê. Boa. Boa. Tá indo... Foi! Prontinho. Hora de coletar o tendão. Acabou? Vai pra lá. Foi. É, a gente pode voltar. Mas não dá, né? Tem uns lootzinhos interessantes demais pra deixar. Deixa eu ver aqui. Ok. Pegar ali o do... Tamanduazinho. Nem é tamanduai esse negócio. Ah, se pá é. Se pá é. Beleza, galera. Vambora. Melhor não, né? Olha, me acertando, cara. Com plasma. Não dá pra entrar voando. Melhor descer. Vocês sabiam disso, pessoal? Tem culeiro. Olha lá. Vamos ver se a gente abre essa arena. Nossa, eu tô louco pra testar, meu. Tô de olho em você também. Tá na mão, moço. Trouxe as peças que precisa pra balista. Excelente. A gente já vai consertar ela. E aí a arena vai ficar pronta. Pode vir lutar sempre que quiser. Como funciona? É só falar comigo e eu organizo um desafio pra você. E as medalhas que você ganhar lutando, pode trocar comigo por alguns dos melhores equipamentos da tribo. Não só da arena, mas também as que você ganhar nos campos de casa. Eu vou melhorar a sua armadura e você vai gostar mais de mim que de cala. Eu tô aqui pra treinar os esquadrões. Não é concurso de popularidade. Bom pra você. Então eu vou andando. Vem falar comigo se venceu ou se tiver placas dos soldados pra devolver. Beleza. Se quiser lutar na arena agora, a gente arruma uma batalha rapidinho. Quero. 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 Eu vou tentar. Legal. A gente vai reabrir com a campeã no ringue. Mostra do que é capaz, campeã. Tá. A arena. Pronto pra encarar o teste máximo das suas habilidades de caçadora de máquinas? Entre na arena e enfrente as máquinas mais fortes em desafio cada vez mais difíceis. Conclua-os pra ganhar medalhas de arena que a mestra de prêmios vai trocar por equipamentos exclusivos e poderosíssimos. É isso que eu tô atrás, mano. Escolha suas armas e recupere vida antes de entrar na arena. Você não terá chance de fazer isso quando o desafio começar. Então olha só. Eita, mano. Já começa. Nossa, mano. Nossa. Já começa com isso. Caraca, velho. Olha os bichos. Olha os bichos. Não. Vamos lá, mano. Vamos começar com o amador porque é o que tem, né? Ah, e tem vários desafios dentro dele. Tá bom. Então vamos lá. Máquinas. Dois catadores e dois garra-veloz. Tá suave. Desafia. Tem uma taxa. Então, a desafia não. Entra, né? Tem uma taxa. Ok. Sim. Aceito o desafio. Aceito. Bora. Mano, que da hora. Ai, tem tempo. É isso? Tá bom. Mano, pra lutar com vocês não precisa muito. Aí, deitou. Oh, peraí, mano. Peraí, peraí. Vocês são vulneráveis ao que mesmo? Tá. Tudo é eletricidade, mano. Então tá. Teoricamente, tá fácil. Nossa, velho. Calma aí. Nossa, eu tô subestimando demais a arena, velho. Vambora. Peraí. Calma, seus bonitões. E olha o tempo correndo. Calma. Vai. 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 Beleza. Acabou? Acabou? Não vou conseguir concluir. Não foi dentro do tempo, mas beleza. Beleza. Tá. O nosso tempo. Tá bom. Não, o tempo não tá bom, mas ok. Ah, é pro óbvio que é o melhor caçador de máquina que já existiu. Melhor tempo 2,34. Seu tempo 2,34. Putz, mano. Vamos repetir? Vamos tentar de novo, mano. Ah, tá bom. Sai a bundinha Sai a costinha Saiu Sai 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 Mano, é o primeiro desafio Mano, é o primeiro desafio Sai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, velho. Tchau. Tchau. Beleza, mano. Agora vem vocês. Seus pedidos. Tchau. 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 Vamos, cara! Vamos, cara! Caceta, mano! Não acredito, mano! Ae! Boa, mano! Deu tempo! Ae! Agora a gente conseguiu as medalhas! Beleza! Tá, mano! Rolador! Beleza! Eu acho que os dois são ácidos! Bora! Vou confirmar! Fogo! E você é ácido, né? Tá bom, mano! Fogo também! Fogo também! Fogo também! Fogo também, né? E isso aí vem... Fogo mesmo! Não! Não! Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio disso aqui! Sai do meio! Ah, merda! Olha isso, mano! Não! 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 Mano, olha isso! Caramba, sai Eloy, mano, ela fica muito tempo caída, ou fica caída ou fica travada, eu não entendo. Olha lá, ela fica caída, mano, é muito tempo. Cara, que bicho! Olha lá, mano! Acabou, mano, 7 segundos. Droga, acabou. É bem difícil, cara. Nossa, é bem difícil. Vamos lá, cara, vamos de novo. Vem cá, seu safado, eu vou tentar focar no C, mano. Não, não... Tchau, tchau. Você vai rapidinho pro saco agora. Toma, grandão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perfeito, perfeito. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá que negócio é da hora, velho. Agora o próximo... Puta merda. Puta merda. Agora ferrou, galera. Agora ferrou. É o rastejador, né? Slither frame. Meu Deus do céu. Cara. Nossa, foi trocado minhas armas? Ah, cara. Olha que legal. Foi trocado minhas armas. Eu tenho que enfrentar ela do jeito que... Caralho. 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 É, é, galera É Vamos de novo Ai, não pode Por que não pode? Cacos insuficiente Puta merda Eu não tenho caco, mano Ver você lutando na arena Sempre é uma grande emoção Tá bom E cadê a mina que vende os bang Ali, ó Ganhamos Vamos ver, cara O que que tem aqui Ó, cara Meu Deus Meu Deus 80 medalhas Nossa, todos Olha, são os melhores, cara Tem 5 espaços pra bobina Nossa, eu vou me acabar Aqui, mano E os trajes? Uou Olha aí, cara Espreitadora Carja de elite Aquele traje que a gente viu Nos trailers, né Hum Que delícia, velho 54 medalhas Aqui, ok Ó, cara Isso é interessante demais Isso é bom demais Placa, eu acho que eu não tenho Foi mal Não tenho placas comigo no momento Sem problema Avisa quando encontrar alguma Vamos tentar mais uma Deixa eu ver o que que eu tenho pra vender aqui, cara Não tenho nada pra vender também Opa, tenho Claro que eu tenho Pra tentar enfrentar mais uma vez o Vamos lá O rastejador Bom, acho que já vou indo Boa jornada Pronta pra testar Bora Revanche Nossa, cara Meu Deus Olha, teve uns caras que venceu em um minuto, mano Caramba Deixa eu ver Fogo, gelo E plasma Tá, galera Só vamos Sai daqui Plasmo 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 Uau Que delícia, mano Fazer isso E ela também não pode ir com o gelo, né? Se a gente congelar essa desgraça... Nossa, velho! Calma aí, amiga! Meu Deus, cara! Fumei! Ah, ela tem umas bobinas ali de plasma, velho! Pera aí! Foi! Aê, safado! Ela também tem bobina de gelo! Nossa, como é que erra isso? Caia! Aê! Aê! Cara, o bagulho é cheio de bobina Tomei E aí, vamos lá! Uhul! Sucumba! Aí, mano! Muito bom, muito bom, muito bom! Beleza, aí sim! Aê, pô! Preciso melhorar a minha pontuação, mas ok, ok! Nós temos 24! E eu acho que dá pra ficar repetindo, caras! Tipo, dá pra ficar repetindo, 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 repetindo... Mas daí já abriu o próximo, olha que irado! Ó, a gente ganha mais cacos, mano! Ó, só esse aqui, mano! A gente ganha 24 cacos! Bom, galera, então é isso aí, velho! É isso aí! Eu vou fazendo depois em off aqui, gostei bastante do desafio! Espero que vocês tenham curtido também! Vocês já viram, né? Que aqui tem armadura lendária, não só traje lendária, mas como também... Armas também! É o melhor lugar, aparentemente, pra gente poder farmar! Pessoal, vou ficando por aqui! Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até a próxima! Valeu! Prefiro tirar das tripas, um daqueles bêbados pra negociar com eles! Me parece... desperdício! Sabe o que foi desperdício? Não teremos bichossado eles de volta pro leste, porque devemos achar... Eu soube que o seu irmão ganhou uma marca, de resto! Campeã, tá atrás de um desafio? Uma marca e ele já tá achando que vai poder desafiar...